Bom dia, boa tarde, boa noite, Cristiano Moraes Mais um vídeo aqui pra vocês Tô mostrando aqui pra vocês um ouriço Tem gente que conhece como porco espinho Vou contar um pouquinho da história dele Esse animalzinho, ele tá nessa gaiola, mas por pouquíssimo tempo Já foi alimentado, já tá com água Ele caiu na casa de uma residência próxima E ficou preso, os cachorros tentaram pegar Mas conseguimos capturar esse animalzinho E vamos soltar ele agora, agora, na mata Pra ele, num lugar que ninguém vai perturbar ele Vai poder descansar, se alimentar normalmente Não vou falar onde eu estou Pra não ter problemas, né Esse é um ouriço, né As pessoas normalmente dizem que Ele joga espinhos nas pessoas, né Se alguém tentar pegar, ele lança os espinhos Mas isso não é real, tá Ele, quando alguém se aproxima dele Ele eriça a pele Deixando que os espinhos fiquem à mostra Pra que esses, né Fiquem engarrados na mão ou na boca Se for um outro animal, né E com isso é a sua defesa, né Ele tem um cheiro também bem forte, né Característico Eu vou aproximar aqui um pouquinho Esse aí é o nosso amigo O ouriço Daqui a pouquinho ele já vai ser Já vai ser solto Olha como é que ele arrepia, viu Olha lá Esses são os espinhos dele, ó Tá vendo E uma coisa eu digo, hein Quando isso pega na pele Depois é ruim de tirar e doloroso E aí, bichinho Vamos soltar você, tá E aí, meu amigo Isso aí Tá bom, pessoal Não vou estressar muito o bichinho, tá Já vamos soltar logo ele Ok Grande abraço aí pra todos Cristiano Moraes Bom dia, boa tarde, boa noite